Música Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Maior Jesus possa nos envolver. Estamos, o Chico, completando 14 anos aqui na casa, nessa casa friazinha que é Camusim, mas que com certeza recebe a todos com muito carinho e muito calor. A princípio nós gostaríamos de agradecer muito a todos vocês que vieram de longe e vieram nos dar esse presente de aniversário. Essa jornada de 14 anos, que a princípio parece muito, mas passa tão ligeiro. E aí a gente quer aproveitar essa oportunidade para criar mais um laço com mais uma casa e quem sabe no futuro a gente poder contar em outros momentos com a presença de vocês ou mesmo para vir fazer uma palestra aqui com a gente. Mas na noite de hoje, além de agradecer a vocês, a gente agradece a Deus por ter permitido aqui em Camusim que esse ponto de luz se acendesse na nossa cidade. Uma cidade que foi formada pelos irmãos Capuchinhos da Igreja Católica e que hoje a gente tem a oportunidade de ter uma casa espírita, que nem sempre é tão fácil. Mas a gente vai trilhando. Hoje eu não quero dirigir a reunião. Eu quero passar a direção para o nosso irmão Juarez para que daqui para frente ele possa dirigir toda a reunião da noite de hoje. Juarez, nosso amigo que, chegando em Camusim, primeira vez que ele chegou aqui no Chico, que eu olhei e disse, eu já o conheço. Não foi, Juarez? Eu já conheço. Até imaginei que eu fosse um amigo de longa data. Foi tão interessante que eu fiquei surpreso. E depois aí a gente começou a se conhecer. A gente não se conhecia nessa encarnação, mas talvez em outras. Então eu queria pedir a Juarez, que agora é trabalhador aqui da nossa casa, para vir dirigir a reunião da noite de hoje. Por gentileza, Juarez. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa esse presente que o Leandro está me passando agora, essa noite, para dirigir esse trabalho dessa belíssima noite aqui. É tão importante assim, com uma simplicidade que nos traz bastante alegria. Porque essa casa, esta e esta, porque está fazendo representar aqui a fraternidade espírita, Deus conosco, tem histórias semelhantes. Eu acho que as casas espíritas se assemelham muito pelas dificuldades de nós mesmos, às vezes, acreditar que é possível realizar um ponto e edificar um ponto de luz. Quando o Leandro falou em ponto de luz, eu lembrei, que eu sempre conversava com a minha, que eu não fazia muita questão que as casas espíritas fossem grandes. Não fossem pequenas, mas que fossem espalhadas por todos os lugares que a gente pudesse implantá-los. Porque, com certeza, estaríamos implantando pontos de luz para poder servir de referências para aqueles que estão angustiados, se encontram carregados, porque, como Cristo bem nos falou, venha até mim, que eu vos aliviarei. Então, é bastante alegria a gente comulgar essa integração, que certamente hoje se materializa, mas eu acredito plenamente que ela, ao longo das encarnações, estivemos juntos, batalhando e conquistando posições de compromisso maiores, porque Deus nos permite essa oportunidade de a gente crescer. E no crescimento, como o irmão Sávio falou, e aqui no dia do Terapia do Evangelho, que o objetivo da nossa evolução é permitir a felicidade e a evolução do próximo. Então, a gente sempre lembrar desse objetivo nos faz renascer, nos faz proporcionar vontade e perseverança nas novas conquistas. A banda Deus Conosco, diz os meninos, que é um otimismo exagerado da nossa invandia, que é a palestrante da noite. Mas, se não fosse o otimismo exagerado de muitas pessoas, nós aqui desse planeta não tínhamos conquistado tantas coisas. Então, que esse otimismo exagerado dela está se realizando em uma velocidade até bem apreciável. hoje à tarde, quando o Ninho estava aqui, eu disse, olha, a próxima apresentação de vocês vai ser na Federação Espírita do Brasil, porque em Alagoas eles já conquistaram todos os espaços que eles não imaginavam. Se apresentaram no Teatro Deodoro, se apresentaram no Gustavo Leite, não foi no Gustavo Leite, já se apresentaram no Centro de Convenções, que é o Ruto Cardoso, que é no Congresso Espírita Alagoas. Então, para iniciar os trabalhos desta noite, tem a prece inicial, e eu pedi permissão ao Leandro, que tem uma música comum da prece, que eu chamo a prece de Paulinho, mas é a prece do Senhor, que é uma oração em forma de música que nos faz refletir profundamente. Boa noite a todos. Nós somos o grupo Quase Banda Deus Conosco, e essa música chama-se Prece ao Senhor, da autoria de Paulo Mota. Sim, eu ia fazer posteriormente, mas tudo bem. Meu nome é... Começamos de lá pra cá. De lá pra cá, no violão, professor Afonso, recente, mas nem tanto, membro da banda, Paulinho, Paulo Mota, Carlos, Érica e a Dilberta. Beleza Beleza Calar Abraça-me, Senhor, ajuda-me a viver Abraça-me, Senhor Ensina-me a viver Mostra-me seus passos, por onde seguir Me ensina a nunca desistir Cura-me a doença, atrasa a tua paz Em teu nome sei que sou capaz Ensina-me, Senhor, a ganhar o pão E também ajudar o nosso irmão Ensina a perdoar e a ter compaixão Levar a paz no meu coração Abraça-me, Senhor Ajuda-me a viver Abraça-me, Senhor Vencida-me a viver Por toda a minha vida quero te seguir Nessa estrada preciso descobrir Que a tua palavra me guarda o coração E me mostre a ter sempre compaixão Dos dentes queridos que estão a te acompanhar Que mensagem nos vem bem pra custa Senhor, na outra igual Pra seguir a me virar Sua imagem estará sempre em meu olhar Abraça-me, Senhor Ajuda-me a viver Abraça-me, Senhor Ensina-me, Senhor A ganhar o pão E também ajudar o nosso irmão Ensina a perdoar e a ter compaixão Levar a paz no meu coração Abraça-me, Senhor Ajuda-me a viver Abraça-me, Senhor Ensina-me a viver Abraça-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Devidamente harmonizados Estamos O nosso centro Fraternidade Espírita Deus Conosco Ela tem um coordenador geral Lia Milhões Que é a palestrante esta noite A Lia Vou falar do currículo dela No aspecto espiritual É filha Foi criada no lar espírita É de Goiás Que eu já ouvi muitas pessoas falarem Que em Goiás O Planalto Central É o centro energético do Brasil Mas os goianos São pessoas boas E saem a caminhar E procurar outros lugares Para disseminar Esse magnetismo E Lia veio parar em Alagoas Em Alagoas Se eu Perdi a contabilidade Você me convida Ela fez parte Da criação Fez E participou Da criação Direta de oito centros espíritas O último A gente ajudou O pessoal de Marechal Deodoro Mas onde ela fixou E segundo ela Não sei que ela Ela vai ficar Satisfeita com Com seus propósitos Pode ser que ela Queira criar um outro Foi a Fraternidade Espírita De Deus Conosco Que nasceu Através de umas reuniões Em 2005 Em 2006 Tornou Centro Espírita Funcionando provisoriamente Numa casa Servida por outra Casa Espírita Quando completou o período Comodato Não faz tanto tempo Eu e Lia saímos No mês de outubro A procurar Um local Em Maceió Que não tivesse Centro Espírita Para poder Fazer funcionar O que Leandro Colocou aqui Um ponto de luz E nós Nos fixamos No bairro do Canaã Um bairro Humilde Mas bastante Evangelizado Agora também Por nós Mas pelos irmãos Católicos Irmãos protestantes Lia vai proferir A palestra de hoje E o tema É a obsessão Queria que ela chegasse Até aqui Por favor E Ela vai falar Sua obsessão Mas Eu vou dizer uma coisa Quando nós assumimos Um compromisso Com ela Ela se torna Nossa obsessora Para que o serviço Da casa Funcione Então Vou passar pra Lia Como eu estava dizendo Quando a gente Se compromete com ela Ela passa a ser A obsessora nossa Pra Lia Que a paz do Mestre Jesus Esteja em nossos corações Seara bendita Seara de luz Que maravilha Estar aqui no encerramento Dessas festividades A mim me emociona muito Saber que 14 anos Vocês estão A serviço de Jesus E aí Nós tivemos a honra De estarmos aqui Juntos Nessa comemoração É uma alegria Para todos nós E se nós Fudéssemos Estaríamos todos os Trabalhadores aqui Parabenizando Essa equipe De trabalhadores Da Chico Xavier E os frequentadores Eu imagino Cada tijolo Cada parede Nessa construção Quanto esforço Quanto trabalho E com certeza Cada tijolo Cada Cimento Cada pedrinha Foi Acompanhada Do esforço De renovação Íntima De cada um 14 anos Que maravilha Criar É fácil Mas persistir E dar andamento Precisa muito mais De nós Precisa coragem Precisa amor Precisa esforço Precisa comprometimento Precisa responsabilidade E amor A causa Do mestre Jesus E aí Nós Com essa honraria Nós pedimos Ao mestre Jesus Que nos dê A intuição sadia E necessária Para que as palavras Possam fluir E nós passarmos O recado Que ele quer E que ele espera Que a gente passe A boca Diz Do que fala Do que diz O coração E meu coração Ainda Não tem Essa nobreza Para transmitir Em palavras Os parabéns Que eu quero dar A essa Seara de luz E como eu dizia No começo Seara bendita Seara acolhedora Seara Consoladora Consoladora Planeta Terra Onde está Esse ponto de luz Que faz a diferença Planeta Terra Que tem Este ponto de luz Que se transforma No farol Para aqueles Que aqui se aportam Ou mesmo Aqueles Que convivem Conosco Porque Uma vez Cristão Uma vez Conhecer O Espiritismo Nós Já estamos No caminho Porque Jesus Disse Eu sou o caminho A verdade A vida E ninguém Irá ao reino De Deus Se não por mim E aqui Nós estamos A procurar O reino De Deus E o reino De Deus Nós já Encontramos Só que Nós sabemos Ainda Onde ele está Mas ele está Em nós Nas nossas Atitudes No arbítrio Bem usado E quando Nós buscamos A felicidade A felicidade Também está Em nós Pelas nossas Escolhas Pelas nossas Atitudes E aí Eu imaginava Que título Trazer Para o Chico Xavier Na sua Festividade De aniversário Vejo que Em nossas Casas A gente Labuta Muito Com as Influenciações Espirituais E isso Ocasionado Pelas nossas Mentes Que ainda Estão Sintonizadas Em desequilíbrio Com Os irmãos Que pensam Como nós Porque os Irmãos Obsessores Somos todos nós Desencarnados E buscamos As companhias Que estamos Acostumados A buscar Então O que é Obsessão? Obsessão A ação Persistente E lá Diz Na codificação Dos maus espíritos Eu porém Até me recuso A dizer Maus espíritos Eu diria Espíritos Como nós Que ainda Não compreende Ou ainda Não pratica As verdades Iluminativas Do mestre Jesus Mas Observe Que a obsessão Que a obsessão Muitas vezes Ela É nossa Auto-obsessão Pelos nossos pensamentos Desequilibrados Em faixas Vibratórias Em desequilíbrio Pensamentos Mente Mente equilibrada Companhias Equilibradas Mentes Desequilibradas Companhias Desequilibradas E aí Muitas vezes Nós imaginamos Mas esse obsessor Não me deixa Não Nós não deixamos O obsessor Então Meus irmãos As nossas atitudes É que buscam As companhias Como nós Visitamos As pessoas Eles Também nos visitam Nos pagam As visitas Porque é como Um aparelho elétrico Pra ele Um ferro elétrico Por exemplo Pra uma geladeira Para ela funcionar Eu tenho que ligar Assim Nossa mente Ligada Ela funciona Na busca Que nós temos Então A auto-obsessão Muitas vezes São aquelas doenças A monotonia Que nós achamos Na nossa vida A desarmonia Que nós temos Nas nossas atitudes Do dia a dia A tristeza Que nós sentimos Que muitas vezes Nos leva Depressão A depressão E eu costumo dizer Que depressão Esse mal Do século É egoísmo Porque o egoísta Ele só pensa Em si mesmo E não é fácil Conviver Conviver com o depressivo Porque o depressivo Ele só pensa Em si Não pensa Na dor do outro Na convivência Que o outro Tem que ter Com aquela Forma De ele viver Então Então é um tipo Então é um tipo De auto-obsessão Você busca Na tristeza Você se egocêntrica Você fica egocêntrico Corrigindo E nessa Nesse egocentrismo Você se auto-obsedia E nessa auto-obsessão Você puxa também Os irmãos Que pensam Como as pessoas Então 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 meus irmãos E minhas irmãs Aí a gente observa Eu estou fazendo Rapidamente Essa palestra Porque eu só tenho Poucos minutos Então estou sintetizando Um seminário Inclusive Que é sobre Obsessão Então Nós temos a Obsessão De encarnado Para desencarnado A gente pensa Encarnado Eu Obsediar Quem está No plano No plano espiritual Sim Muitas vezes Nós Que temos direito A nossa saudade Que temos direito A chorar Pelos nossos Entes Que já se foram Muitas vezes Nós Toda hora Chamamos por eles Não estão podendo Resolver nossos problemas E nós Ah Se a minha mãe Estivesse viva Ou se meu pai Estivesse vivo E não deixamos Que os mortos Enterrem-se Os mortos E aí Nós daqui Obsediamos Os nossos irmãos Desencarnados Então O encarnado Obsediando O desencarnado Temos também O desencarnado Que nós conhecemos mais Que os nossos irmãos Que ainda não encontraram a luz Obsediando Os encarnados Pela nossa sintonia Vibratória E aí Temos também O desencarnado Para o desencarnado Que às vezes Não só influencia Mas que tornam Falanges Pela liderança Que eles têm No outro plano Eles formam Falanges E aí Muitas vezes A gente vê Nas mesas Mediúnicas Falanges De espíritos E a gente imagina Nossa Se as pessoas Soubessem Quantas companhias Eles estão tendo Pelas suas amizades Porque são amigos De outras eras Porque nós Agora Pela bênção Do esquecimento Não sabemos As nossas escolhas Do passado Então Tem essa Obsessão De desencarnado Para desencarnado Para nos Obsediar Então Falanges É inteira Elas se Juntam Por uma questão De sintonia E de Amizade E de liderança E aí Se juntam Numa forma Vingativa Para obsediar Aqueles que Objeto Do seu ódio Ou Do seu desamor Então A gente vê Vários tipos De obsessão Tem também A fascinação Tem a Possessão Que a possessão Muita gente acha Que o espírito Tomou conta De tudo Não Às vezes o espírito Influencia de tal maneira E lá no livro Dos espíritos Está dizendo Que os espíritos Se influenciam Nas nossas Vidas E lá está escrito Muito mais Do que Imaginais Então Os espíritos Sim influenciam Nas nossas vidas Mas podem influenciar Para o bem Depende da nossa busca Então Aí A gente Imagina Assim Como Que a gente Pode Estar Por certo Foi uma escolha Foi uma escolha E neste momento Da possessão A família É muito importante Para ajudar Nesse sentido Nossas casas de saúde Nossos hospitais Psiquiátricos Estão cheios Estão cheios De irmãos Que deveria também Fazer o tratamento espiritual Que muitas vezes Só o tratamento Na casa espírita Não vai resolver Porque passou Às vezes Muito tempo Com aquele tipo De problema E não buscou Aí há o que se ter O tratamento psiquiátrico E o tratamento Também Na casa espírita Os passes As palestras Que muitas vezes Se faz atendimento fraterno E as pessoas Não vão à palestra Porque no momento Da palestra Estão sendo evangelizados Aqueles irmãos Que estão a necessitar De evangelização E para que nós Possamos crescer juntos E eles compreendam O mal Que estão fazendo A si próprios Demorando de crescer Então Além disso Da fascinação Que às vezes A vaidade Do saber O orgulho Faz com que Nós sejamos fascinados E nem tomamos conhecimento Se estamos Em fascinação Há grupos inteiros Inclusive às vezes Até na casa espírita Nos templos evangélicos Católicos Que estão fascinados Pela vaidade Do conhecimento Então nós temos Que orar sempre E vigiar Está sempre orando E vigiando Existe aquela Obsessão recíproca O ciúme Por exemplo A gente às vezes Tem um ciúme Doentio E vocês já observaram Que o ciúme Ele cria Ele plasma Para nós Para nossas mentes Doentias A gente plasma Aquilo que a gente Acha que está acontecendo Então a gente Se auto-obsedia E depois Obsedia O companheiro Ou a companheira E aí Ele também Às vezes Com as suas dificuldades Também Às vezes Tem ciúme Também E aí Fica aquela Obsessão Recíproca Então há vários Tipos de obsessão Que em pouco tempo A gente não falaria O necessário Mas que eu aconselho Vocês Estudarem Eu observei Antes de vir para cá O quanto de estudos Aqui tem E é importante Que a gente Conheça Porque Jesus Disse Conhecereis a verdade E a verdade E vos libertará Porque o próprio Jesus Ele não Ele Não É Os obsessores O assediaram É Observe que Desde o seu nascimento Herodes Já tinha mandado Matar Todos os nasciturnos Depois Durante a sua caminhada Nós tivemos Obsessores Terríveis Nós vimos lá em Marcos Quando ele disse Que quando ele foi curar Uma pessoa Que estava Com diversos Obsessores O obsessor Brigando com ele E ele Naquele momento Ele dizia Mas Jesus Quem é esse homem Né? E Que está aqui E Então Jesus Naquela sua autoridade moral Ele conseguiu tirar Que para certos tipos de espírito Tem que ter autoridade moral Para que ele se afaste Então Jesus Foi muito tentado Obsessores cruéis Os assediários A gente viu João Batista Também Aquele pessoal Ali Do reinado Obsediados E mandando Degolar João Batista Nós vimos Uma obsessão Coletiva No momento Em que Jesus Foi escolhido Não foi escolhido Quem foi escolhido Para viver Foi o Barrabás Uma obsessão Coletiva Então meus irmãos Se Jesus Foi assediado Imagina nós Nós temos Então oração Constante Nós temos Que ter uma vigilância Constante Vigiemos As nossas atitudes Vigiemos As nossas ações Vejamos Como está A nossa vida É uma oportunidade Muito grande Quando estamos Nessa Nessa casa De luz Nas palestras A gente refletir Como está O nosso comportamento Como está A nossa atitude Perante O que o Cristo Espera de nós Nós estamos Fazendo o que o Cristo Espera de nós E se nós Retornássemos Hoje O que nós Levaríamos de bagagem O que nós Levaríamos de bagagem E isso A gente Precisa Muito De renovar A nossa fé A fé Transporta Montanhas E as montanhas São dificuldades E a gente Precisa Transportar Essas dificuldades Que a gente tem De crescimento espiritual Nós precisamos Nos renovar Eu não digo Reformar Íntima Reforma íntima Porque reformar Parece que você Está reformando E pôr no retalho Os velhos Eu diria Uma reconstrução Uma reconstrução E observe Que a gente Sofre Observe A planta Quando você Quer se reformar Você sofre Você sofre Com a família Você sofre No meio de trabalho E muitos Não compreendem Que você Está querendo mudar Observe A planta Minha gente A planta Quando germina Eu estava vendo Aquele jardim lindo Está sendo ali O zelo Tem que ter zelo A nossa vida Tem que ter zelo Nós precisamos Mudar de atitude Nós vivemos Viemos pra cá Pra nos renovar Nos melhorar E voltar melhor Do que nós chegamos Então a planta Quando ela É plantada A semente Ela se arrebenta Toda Ela sofre Há sofrimento Quando você Quer renovar Mas você germina E dá Para uns frutos Observe Essa casa Quanto sofrimento Com certeza Quantas coisas Levaram vocês Ao desânimo E quanta glória De ver Passados 14 anos A casa está crescendo Cada vez mais Vocês crescendo juntos E isso É maravilhoso Não importa O sofrimento Da semente Importa Que você Está fazendo Germinar A bondade Em você Que você Está fazendo Crescer Aguando Aquela pequena Planta Para crescer E multiplicar Multiplicar Em si O sentimento De amor De bondade De fraternidade E é difícil A gente Sentir amor Muitas vezes Comece pelo sentimento De solidariedade De respeito A dor alheia E aí Começa a vir A compaixão E da compaixão Vem o sentimento De caridade E da caridade É o aprendizado Do amor Meus irmãos Não desperdiceis O tempo Enquanto Tens tempo Ontem Com certeza Eram bebês Hoje Já são adultos E por falarem Bebês Cuidem Dos seus bebês Enviando-os Para a evangelização Infantil Porque tem Obsessão Em criança Muitas vezes Os obsessores Eles nos acompanham De reencarnações E reencarnações Então as vezes A gente imagina Por que criança Está assim Ou que está assado Então há obsessores Em criança E na evangelização Infantil Eles vão Reencontrando O aprendizado O equilíbrio Certa vez Um amigo espiritual Nos disse Que a gente Se preocupa muito Com a alimentação Se preocupa muito Com as melhores escolas Esquecemos Que a melhor escola É aquela Que nos ensina A ser mulheres E homens de bem Que é a escola Religiosa E a casa espírita Nos fortifica Nos fortalece Nos mostra O porquê da vida Por que viemos Por que estamos aqui E por que Precisamos nos melhorar Para retornarmos Irmãos queridos Tanta coisa Gostaria de dizer Que não desperdiceis A oportunidade De servir De melhorar E de crescimento Espiritual Mas O meu tempo Está pouco Está terminando Eu quero apenas dizer Que Tentemos crescer Kardec diz Na tentativa De que nós Não desanimemos Conosco mesmo Que vale Não o que você é Mas o esforço De você melhorar Então Se nós Ainda não nos melhoremos Melhoramos Tentemos novamente E se você Viu que alguém Está tentando melhorar André Luiz diz Levante o caído Você ignora Seus pés Tropeçarão Irmãos queridos Que Jesus Esse divino amigo Irmão Possa nos fortalecer Nas nossas lutas diárias Nas lutas Que nós temos Conosco mesmo E que façamos Como André Luiz Vencendo-nos A nós mesmo Como disse ele Que vencedor É aquele que vence A si mesmo Na busca Do amor Divino Nós nos perdemos Muitas vezes No caminho Mas o amor divino Está conosco E quando nós Nos sentimos Sozinhos Observe Que nós temos Uma família Sagrada Temos o irmão maior Temos o irmão maior Temos Deus Nosso Pai Celestial A paternidade divina Em nós Perto de nós Que manda Seus prepostos Os amigos espirituais Os nossos anjos De guarda Para tomar Conta de nós Temos Maria A mãe De Jesus Nossa Intercessora Junta ao plano divino Temos A tentativa Vá Nessa Frequência A casa Religiosa A casa Que nos seus trabalhos Te faz melhor Ofereça-se Para trabalhar Na seara Muitos são chamados E poucos São os escolhidos Porém eu diria Que poucos Querem ser escolhidos Porque escolhidos Já fomos todos nós Obrigada Pela oportunidade De estar aqui Com vocês Fraternidade Espírita Deus Conosco E fraternidade Espírita Deus Conosco Ser Nós Seus irmãos Caminhamos Para unificação E nessa Caminhada Para unificação Somos Cidadões E cidadãs Do mundo Aquele Que já Buscou Jesus Aquele Que crê Em Deus É cidadão Do mundo Então Divisões Não Unificação Confraternização Amizade Fraternidade Essa é a nossa busca Esse É Como nós devemos ser E não desanimemos Não desanimemos Se ainda não somos Estamos aqui Buscando isso Que Deus nos abençoe A todos Que Deus Nos fortaleça Neste firme Propósito De melhoria E nessa Arrogativa Confiemos Porque Disse Jesus A fé Transporta Montanhas Tenhamos fé E Tiago Está lá A dizer A fé Sem obras É fé Morta Além Da frequência Casa Espírita Procure fazer Algo Por você E o que é Fazer por você Amando O seu próximo Ajudando O seu próximo É um trabalho De sopa É uma campanha Do quilo É um trabalho Com gestantes É a caridade Da palavra Tudo isso Nos oportuniza A ser Melhor E observe Meus irmãos Que a religião Melhor É aquela Que te faz melhor Seara bendita Que está nos oportunizando A ser melhores Seara de luz Que essa luz Que Jesus Já implantou Aqui Que seja um grande farol E que este farol Seja o sol Que acompanha o sol Dos sóis Que Deus nos ilumine É aqui É Chico Xavier Como homenagear O Chico No Chico Por favor Eu quero que vocês Nos acompanhem Essa prece Musicada Dizem que essa prece É de Francisco de Assis Há dúvidas Há dúvidas Em relação A autoria Mas se não foi ele Com certeza ele faria E há dúvidas Também Sobre A palavra De Sócrates Conhece-te A ti mesmo Que está Nos portais De Del Assim Essa música Bom Eu tenho um aviso Aqui Dara Né Que o prece Será coletivo Alô Depois A palestra Bem sintetizada E depois O pessoal Vai cantar Vai continuar cantando Né Canta em quadro O sol De cantar Harmoniosamente Na busca De Jesus É uma prece Coletiva Senhor Mas deixe o tempo De vossa Pai Onde houver Ódio Que leve O amor Onde houver Ofensa Que leve O perdão Onde houver Escória Que leve A união Onde houver Onde houver Duvidas Que leve A fé Onde houver Erros Que leve A verdade Onde houver Desespero Que leve Esperança Onde houver Tristeza Que leve A alegria Onde houver Trevas Que leve A luz Onde houver Onde houver Onde houver compreendido amar e ser amado pois é tanto que se recebe é perdoado que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna não sei que eu procurei mais consolar e ser consolado compreender e ser compreendido amar e ser amado pois é tanto que se recebe é perdoado que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna que Jesus abençoe esta casa abençoe os trabalhadores dos trabalhos e abençoe as famílias que aqui estão que recebam do alto da paternidade divina os fluidos necessários necessários para o refazimento da nossa saúde física moral e espiritual ser conosco mestre Jesus ser conosco Deus propósito divino e assim seja eu queria que você chamasse eu estou pedindo aqui a direção para que nós da fraternidade vocês nos conhecessem viessem aqui vem quase a maioria da diretoria que viesse aqui na frente que viemos visitar vocês por gentileza venha minha gente Josiete Paulinho Afonso está ali minha filha está ali fotografando Jogó desculpa essa liberdade mas a gente quer cantar parabéns para eles não é é Dil Érica vou começar de lá para cá a Dilberta faz parte da banda Deus Connosco que eu disse que não é banda mas é uma banda sim na campanha do Quilo e da Sopa a Érica é a nossa mascote a Érica já está na universidade graças a Deus e ela começou pequenininha lá nas preparações junto com o pai dela e fazia parte da preparação do dia das palestras da segunda-feira então a Érica é um símbolo da nossa juventude já está na coordenadoria a Rita é uma figura ilustre faz parte do trabalho da Sopa a Gogó fazia parte da Sopa fazia parte da Campanha do Quilo da Evangelização a Gogó ela fazia parte de todos os trabalhos inclusive joalhães e era minha vice-coordenadora geral seria presidente seria minha vice-presidente a Ilda é uma colaboradora e tanto eu assim vou abrir um espaço eu acho que o Banco do Brasil está só a gente está tentando para esse ano ainda daqui para novembro muita pressão fazer um CD agora? porque tem que sair né Dona Lia? não, mas assim a gente foi fazendo assim como o Sr. Juarez falou a gente foi nessa sequência de cantar as músicas das outras pessoas que a gente gostava e depois a gente foi fazendo adaptações versões da nossa forma e depois a gente começou a fazer as nossas músicas e eu espero que vocês gostem se não gostar por favor sejam caridosos e gostem do mesmo jeito bom, o nome dessa música é Todos os Dias Assim composição de Caco nossa vida é feita de escolhas todos os dias assim como a planta que exala das folhas o perfume da flor do jasmin nossa vida é feita de escolhas todos os dias assim como a planta que exala das folhas o perfume da flor de jasmin do jasmin tem do jasmin o perfume A mim me eu segui, ensinou a amar seu irmão, como se amasse a si. Você tem a semente do bem, plantada em seu coração. Pratique a caridade, e aprenda a amar seu irmão. Nossa vida é feita de escolhas, todos os dias assim. Como a planta que exala as folhas, o perfume da flor do jazim. Nossa vida é feita de escolhas, todos os dias assim. Como a planta que exala as folhas, o perfume da flor do jazim. Use o seu livre afim, pra escolher o caminho a seguir. Confie, faça o bem, porque Deus está dentro de ti. Perdoe a todos a mágoa, que te fizeram sentir. Confie, sigamos em frente, todos juntos a evoluir. Nossa vida é feita de escolhas, todos os dias assim. Como a planta que exala as folhas, o perfume da flor do jazim. Nossa vida é feita de escolhas, todos os dias assim. Como a planta que exala as folhas, o perfume da flor do jazim. Não se desespere-se a vida, por a prova lhe exigir. Em gratidão a vida de um filho, ou um tormento que passa a cair. Entenda que a terra é uma escola, onde temos que estudar. Dando o nosso melhor toda hora, pra nas provas da vida passar. Nossa vida é feita de escolhas, todos os dias assim. Como a planta que exala as folhas, o perfume da flor do jazim. Nossa vida é feita de escolhas, todos os dias assim. Como a planta que exala as folhas, o perfume da flor do jazim. Nossa vida é feita de escolhas, todos os dias assim. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Bom, essa música... Essa música é de minha autoria. E o nome dela é... No Silêncio... No Silêncio... No Silêncio... É No Silêncio... Bom, trocamos aqui rapidinho. Confundiu. No Silêncio... Meu Silêncio em Ti. No Silêncio em Ti. No Silêncio em Ti. Não... No Silêncio em Ti. No Silêncio em Ti. No Silêncio em Ti. Em um lugar aqui dentro de mim Na perfeição de todos os teus atos Na criação, no princípio e no fim Em teu amor já descubro os meus passos Na tua luz o caminho a seguir Vou te seguindo pela terra e planeta O universo também me conduz assim E te encontro em toda natureza Nas borboletas, nas chinais e vento e vinho Nas minhas células, ovos e gametas As mínimas coisas também derivam de ti Sei que tu amas todas essas criaturas Através dos tempos e dos mundos que vivi E nesse mundo, nessa oportunidade A solução pra todos nós é evoluir Pelo silêncio é onde eu te achar Em um lugar aqui dentro de mim Na perfeição de todos os teus atos Na criação, no princípio e no fim Obrigada Agora vai Anamélia, você gostaria de cantar conosco? Anamélia preparou isso pra vocês com muito carinho Gente, sim, a gente queria agradecer o convite de vocês Porque pra nós é uma honra Estar aqui com vocês comemorando os 14 anos de casa Pra nós também é uma honra Porque nós estamos aqui revendo os nossos amigos de centro Agora é de o seu Juarez Que são pessoas muito queridas pra gente Diferente deles, a minha música ainda não está pronta Mas ela está aqui Então existe uma belíssima Que vocês vão poder acompanhar também E a gente vai carinhosamente Fazer essa homenagem também, tá? Nos ajudem Certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no olhar uma oração No falar a magnação Que já se ouviu Tua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz que ele trazia do coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou O amor maior Fez a luz brilhar na escuridão Sol nascer em cada coração E compreender Se bem, existe uma outra vida além E assim, o renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existiu Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares se visou E o caminho certo a seguir E o caminho certo a seguir Já existiu Já existiu Tinha no olhar uma oração No falar a magnação Que já se ouviu Tinha no olhar uma oração Tinha no olhar uma oração Todo gesto seu era de amor Mas ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou O amor maior Fez a luz brilhar na escuridão Sol nascer em cada coração E compreender O amor maior Realiza a vida sempre vem Existe uma vida A vida além O fim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Ele deixou Não passou e vai sempre existir Existe Flores dos lugares se visou E o caminho certo a seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Existe Flores dos lugares se visou E o caminho certo a seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Obrigado Essa foi brincadeirinha Agradecer a Ana pela participação espacial Obrigada E a vocês a paciência conosco Bom, se vocês quiserem Bom, se vocês quiserem a gente já pode acabar 9 e 15 Mas tem mais Mas tem mais ainda Como hoje é dia de festa Na cidade e aqui no centro E pra gente também é festa Porque não é todo dia Porque não é todo dia que a gente vem a camusse Vamos cantar uma Essa aqui é o nome da música O amor E é de autoria de Eric E é de autoria de Eric Quero viver Quero viver Quero viver Quero viver Prosseguindo no caminho E que nessa jornada E que nessa jornada Flua o carinho Mas é possível Nada se é Se não estiver Em seu coração Pois em todo ser É o amor Libertação A cada encarnação É muita oportunidade E muita oportunidade E muita oportunidade A cada encarnação É muita oportunidade E a eternidade Humilde fé Que Jesus nos ensinou Nova fém de extinção Afinal Somos todos irmãos Nada é possível Nada se é Se não estiver Em seu coração Pois em todo ser É o amor Libertação A cada encarnação E muita oportunidade E muita oportunidade E muita oportunidade E muita oportunidade Amor nesta é vida E a oportunidade O que Jesus nos ensinou, volta a frente e se pão, afinal somos todos irmãos, afinal somos todos irmãos, afinal somos todos irmãos. Obrigada. É... essa música é mais animadinha, viu? Se vocês quiserem, eu não sei se pode pular, não. É mais animadinha essa, viu? É essa música do Carlos, é Porque Vimos a Terra. É bom para pensar também, né? Porque Vimos a Terra. É... É... Porque Vimos a Terra. Para quem estamos aqui? Vimos a Terra. É... 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 Não só pra comer e dormir Não só pra comer e dormir Não só pra comer e dormir Porque viemos na terra Pra que estamos aqui? Não só pra comer e dormir Não só pra comer e dormir Terra, planeta de provas E expiação Terra, planeta de amor E regeneração Terra, planeta de provas E expiação Terra, planeta de amor E a regeneração E a regeneração E a regeneração Bom, gente, a gente vai fazer a música do Afonso Vou seguir É muito bonita essa letra Por que vim aqui? Por que estou aqui? Por que estou aqui? Por que estou aqui? E abraçar o meu irmão? Eu vou seguir Para isso estou aqui Levar essa luz Essa luz que se chama Jesus Para o rico e o pobre O branco e o negro Levar esperança Consolar os corações Consolar os corações Por que estou aqui? Por que estou aqui? Por que estou aqui? Levar essa luz Levar essa luz Essa luz que se chama Jesus Para o rico e o pobre Para o rico e o pobre O branco e o negro O branco e o negro Levar a esperança Consolar os corações Eu vou seguir Para o rico e o rico Levar a esperança Consolar os corações Para o rico e o pobre O branco e o negro Levar a esperança Consolar os corações Pessoal, todas essas músicas Que a gente está cantando São músicas do nosso repertório Do nosso CD Que a gente vai vir vender aqui Em Camusim E eu espero que vocês comprem bastante Bom A gente vai fazer a última Já está a parte Essa música é um blues Eu não sei Mestre Jesus Ele sou seguidor Mestre Jesus Consola a minha dor Mestre Jesus Ele sou seguidor Mestre Jesus Consola a minha dor Quero sempre seguir Por esse caminho E sigo Jesus Eu sei nunca Estou sozinho O amor O amor A luz A paz O mestre me traz Sei que com ele Eu me sinto bem demais Mestre Jesus Ele sou seguidor Mestre Jesus Consola a minha dor Consola a minha dor Mestre Jesus Ele sou seguidor Mestre Jesus Consola a minha dor Consola a minha dor Consola a minha dor E se apagote a minha dor Ele sou seguidor Se Jesus consola a minha dor Já sei o que eu devo seguir O que no evangelho está tudo escrito ali Mudou minha vida, me trouxe paz Que o meu coração não se desespera mais Mestre Jesus, ele sou seguidor Mestre Jesus, consola a minha dor Mestre Jesus, ele sou seguidor Mestre Jesus, consola a minha dor Nos falou toda a verdade do Pai E disse que ele não nos abandona jamais Mestre Jesus, ele sou seguidor Mestre Jesus, consola a minha dor Mestre Jesus, ele sou seguidor Mestre Jesus, consola a minha dor Mestre Jesus, consola a minha dor Mestre Jesus, não nos abandona jamais Mestre Jesus, não nos abandona jamais Obrigado, obrigada. Obrigada. Agradecemos aos seus ouvidos a paciência conosco e agradecemos também a presença de vocês aqui comemorando o aniversário da Casa Espírita Francisco de Assis. Desculpa. É muita emoção. É muita emoção. Agora, assim, se vocês conhecerem, por favor, cantem essa música. É um desejo de todo mundo. Nós oferecemos paz a vocês. O que é o principal é o grupo. Se acompanha? O que é o principal é o grupo. Essa música eu acho que todo mundo conhece. Podem cantar conosco. O que é o principal é o grupo. Te ofereço, pai. Te ofereço amor, te ofereço amizade. O que é o principal é o grupo. Que é o principal é o grupo. E aезar a porquê. Trabalemos juntos. Trabalemos juntos. Que ofereço Pai, que ofereço amor, que ofereço a mensagem Gosto da tua seguridade, vejo tua beleza e dos teus sentimentos Minha sabedoria, fui de uma fonte superior Irá conhecer essa fonte em que eu trabalhei juntos Trabalhei juntos Trabalhei juntos Trabalhei juntos Trabalhei juntos Trabalhei juntos Trabalhei juntos